O cara não saiu de lá não. Será que esse aqui vara? Vara! Foi, derrubei. O cara aqui, ó. Derrubei. Derrubei. Tem mais um aqui na minha frente. Tirei o escudo. Foi, foi mais um. Derrubei um. Tirei o escudo. Derrubei. Ele ressoou, ele ressoou. Derrubei. Ganela, canela. Olha que bairro de Jim. Ou, quer meu número, meu CPF? Vou pisar na porta, vai ter um cara assim, ó. É que é assim. O cara vai estar na porta da minha casa. Me olhando assim, ó. Eu não entendo por que meu boneco não vai pra frente. Agora que começou a ir pra frente, ó. Direto acontece isso. Falta da SKS e Drago 9, que as balas acabam rápido. É verdade, velho. Verdade, velho. Oxe, essa caçada foi boa, hein? O cara morreu instantâneo. Tem um cara de helicóptero, velho. Não, e tem um cara de helicóptero que foi suicida aqui, que é minha casa. Isso é impossível, cara. Eu vou pegar outra caça ali, ó. Tem um cara de helicóptero, velho. E aí tem um carro do meu lado Olha a bosta do dropshot Toda hora eu faço dropshot Não é possível Eu acho que eu não teria morrido Acho que eu não teria morrido É o vício no dropshot É vício, vício, vício Fudido, véi Eu entro em pânico, eu dou um drop É, tem muito cara aqui, mano Não sei nem pra onde que eu vou Vai pro Gulag aí e tenta voltar Eu vou pegar esse cara da coroinha aqui, ó Peguei a coroinha aqui, ó Já conseguiu uma grana pra nós Treinou o Kovac hoje? Não treinei, véi Eu tô totalmente sem tempo de treinar, cara Eu tô muito sem tempo Fudeu, 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 guys, fudeu Fudeu, guys, fudeu Tem dois aqui, ó Tem dois aqui, ó Tem dois aqui E tem mais dois aqui Mais um aqui dentro, ó Dentro do... Ó, ressar aqui, ó Ressar aqui, ó Ressar aqui onde eu marquei O cara tá ali, ó Mano, eu vou Eu vou, véi Ai, mano Nossa senhora, fudeu Caralho, que puxada foi essa, véi Que puxada foi essa, véi É o Haki Liguei o Haki Tem um cara em cima da torre ali, ó Tem mais dois aqui dentro Boa, tem um cara em cima da torre ali, ó Caralho Me dá um escudo, me dá um escudo, me dá um escudo, por favor Me dá um escudo Não, vamos na loja, vamos na loja Vamos na loja Tá ali em cima da torre Ali em cima eu vou levar Derrubei Cima da torre Tem um não aberto, tá não aberto Tem um não aberto mesmo Cuidado, cuidado Oi? Não, não, não Boa A gente tem um Wavy ou não? Caralho Não, ainda não, ainda não Tem, tem mais cara Ô, acho que a gente podia soltar um Wavy, hein A gente podia soltar um Wavy, véi Eu tenho um aqui, ó O Gabriel Onde que veio? Lá, ó Lá, ó Em cima da torre Nossa, consegui errar o cara, véi Consegui errar o cara, véi Que merda Tem um cara lá, ó Tem um cara lá, ó Você tá de sniper? Tô de sniper, tô de sniper Tô esperando ele aparecer ali, ó Eu derrubei o do Rocha Eu derrubei o do Rocha Beleza Boa O cara não saiu de lá, não Será que você aqui vara? Vara Foi, derrubei Vou ter que ir lá, véi Eu gosto de ter mais um, Rocha Bora, bora, bora Pega o carro aí, pega o carro aí O cara aqui, ó Derrubei Vou comprar e vou soltar, véi Calma aí Vou subir o suporte Vou abrir pela esquerda aqui, pô Ó, soltei Tem escudo daqui, ó Esse daí eu tinha Lá em cima, lá em cima Chegando Na esquerda, Clube Derrubei Tem mais um aqui na minha frente Escreve em cima, aqui, ó Tirei o escudo Foi, foi mais um Só tem esse aí Foi, 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 foi Tem mais gente aqui perto ou não? Não, né? Não, não Ah, alguém tem munição de AR? Que isso, hein, guys Bora, então Será que eu tenho visão daqui? Pera aí, Xande Para rapidão Pera aí Tem cara em cima da torre Pera aí, pera aí Bora lá, Gabriel Bora, bora, bora Dei dano Nossa, tá muito longe Não, tem que chegar mais perto Tá muito longe pra acertar aqui, véi Acertei um tiro design pra 620 metros Muita mãe, velho Dei dano de novo Derrubei um Tirei o escudo Não tô vendo o cara, véi Vou embora Alguém tem Tem O que que cês já? Onde os caras tão? Vou te ver, vocês mataram aquele Tem um cara em cima da torre, viu? Fica esperto. Derrubei, já era. Caralho, hein? Caralho, hein? Que isso, hein? Alguém precisa ir pra lá, tá? Não, não, não. Aqui na frente já tem, ó. Já desce. Para aqui, para aqui, velho. Olha lá, ó. Tirei o escudo. Derrubei. Derrubei. Ele ressoou, ele ressoou. Derrubei. Os caras tem Vandy, os caras tem Vandy. Pô, eu sou o Caio, velho. Pô, tá cheio de placa aqui, mano. Cheio de placa aqui, rapaziada. Ó, tô com Vandy, tô com Vandy. Solta o Vandy. Vambora, que o Caio tá fechando. Tá não, tá fechando não, tá fechando não. Passou correndo pro bombeiro ali, ó. Dentro do bombeiro. Os caras tão tudo dentro do bombeiro aqui, ó. Dei dano, tá aqui. Foi direto, foi direto. Tem mais. Eu tô sem Vandy. Olha lá, olha lá, olha lá. Não consigo aceitar o cara. Aqui, aqui, aqui. Cadê, cadê? No roxo? É, no roxo. Tá aqui, ó. Atrás desse container aqui, rapaziada. Pindei, pindei. Boa, boa. Tô dando a volta, tô dando a volta. Tem mais? Tem mais? Derrubei, derrubei, derrubei. Oi? Oi, geral? Finalizei. O gás tá fechando, a gente tem que vazar. Essa aí, essa aí. Vem pra cá. Corre. Os caras tão tudo ali, ó. Nossa, de cima eu vou ter visão. Ai, 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 ai. Matou? Ou tá mais o Vandy, velho? Tem mais, tem mais. Cara no roxo, cara no roxo. Nossa. Cara embaixo, cara embaixo, ó. Tá embaixo, tá embaixo. Os caras tão em storage town, velho. Nossa, e a bomba tá comendo lá, ó. Esse é o cara aqui de baixo. O cara aqui embaixo, velho. DT, DT, DT. Tem mais? Trampa direto, trampa direto, trampa direto. DT, tem mais aqui. Ó, tem um cara ganador, tem mais. Os caras vão ter que sair do storage. Fica esperto, viu? Que eles vão vir tudo pra esse rumo. Ó o guarda, vamos indo, vamos indo. Alguém mais tem o AV? Não solta não, só pra eu saber, só pra eu saber. Tá, não tá indo, não tá indo. Tem um cara fugindo aqui na frente, ó. E os caras do storage vão ter que sair dali. Tem... Ó, tem um comido, tem um comido. Derrubei. Tô voltando, tô voltando. Tá dois, tá dois, tá dois, tá dois. Aqui, ó. Aqui comigo, aqui comigo, gente. Derrubei mais um. Boa. Derrubei, derrubei. Descante o pé, ó, cara. Dois, dois. É, revive. Bora que o gás tá vindo, hein? Barocou todo mundo em mim, mano. É, louco, ainda bem que eu... Eu vim. Ainda bem que você estava perto, velho. Caralho, hein? O cara morreu, né? Morreu. Eu sabia que os caras estavam vindo por trás ali, ó. Por isso que eu fiquei pra trás. Foi, foi. Boa. Pode entrar, tem um aqui comigo. Derrubei. Tem um em cima da ponte ali, ó. Em cima da ponte. Em cima da ponte. Vai, vai. Faz um dano aí, ô gang host. Só pra eu ressar. Não, 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 não. Não, que merda, velho. Faltou um segundo. Fudeu, velho. Ah, velho. Só mais um. Boa, boa. Dá pra me trazer, velho. Eu vou comprar os caras de volta. Chega aí, Alex. Eu dropei um... Caraca, mano. Vamos aqui, cor. Vamos lá, comprar os caras. Comprar os caras. Vou... 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 Vou pegar o dinheiro. Arca o loot aí. Tem um azul, mano. Por aqui, ó. Cara, eu tomei de dois. Cara aí, Coro? Não, não. Tirei sem querer. Ó, o cara lá no... Cara, lá no... Aqui de azul, lá, rapaziada. Caiu no nosso loot, velho. Pode cair, pode cair, dude. Cai aí, pode cair. Lá no infinito e além, ó. Fugindo do gás. Uma caixa aqui, velho. Vou pegar a caixa pra pegar os corpos. Ó, os caras tão lá longe, viu? Eles vão tentar subir na montanha. Eu fico esperto aí. Não, não tem essa casa aqui, mano. Tem cara nessa... Não, não sei se tem essa, mas a caixa... Não, eu... Ó, eu vi um monte de cara correndo lá no fundo, lá, ó. Lá em cima. Eu sei, mas ali tinha um solo e tem mais três squad, tá ligado? Tô ligado. Vamos jogar mais safe agora. É, eu tô mais safe. Eu tô... Tô mais safe justamente por isso. Ainda é esse cara vivo ainda, né? Aqui, porra. Vem abrir a esquerda aqui comigo. Vem pela esquerda comigo. Dei dano. Nossa, eu tô mais naifada. Tomou de onde? É lá de cima mesmo, na esquerda. Os caras tão tudo lá em cima, velho. Ó, eles tão descendo, eles tão pulando. Boa. Você tem self-haz aí ou não? Tem, tem, tem. Tô sem, tô sem. Como que não morreu? Derrubei. Derrubei dois. Boa. Tá quer, tá querido. Tá vivo. Sacou lá? Sacou lá? Tá querido, tá querido, tá querido. Tá querido, tá querido. Finalizei. Já era. Boa. É nóis x1, é nóis x1. Cadê o último? Mano, esse cara... Rapaziada, eu acho que ele tá... Ali, tá ali, tá ali, tá ali. Ali, tá ali, tá ali. Ali, tá ali, tá ali, tá ali. Tá azul, tá no azul, tá no azul, tá no azul. Tá no azul? Boa. É, no azul. Traz os vermelhos. Que partida foda, velho. Caralho. Cê tá é louco. 20, 20 e quantos? 21 que eu fiz? 21. 21, 18 e 17. Olha, 18. Caraca, mano. Cê é louco, mano. Só 50 é matou. Nossa, cê vai pro canal, certeza, velho. Só dei dança a partida. Dei, bats. Como é que vai? Bão ou não? Nossa, HDR. Não tem como. Eu jogo muito de HDR, velho. HDR é god demais, cara. Nossa, muito boa. Nossa, muito boa. Nossa, tudo isso tá aí, eu chego a 100. Só vamos. Configuração de áudio é essa aqui, ó.